Mensagem número 83 do livro Espírito da Verdade, psicografada por Francisco Cândido Xavier, intitulada Nossos Irmãos. Um pensamento de simpatia e de amor para os nossos irmãos que se recuperam. Muitos são chamados criminosos, mas em verdade foram doentes. Sofriam desequilíbrios da alma que se encravavam no ser quais moléstias ocultas. Praticaram delitos sim, hoje entretanto procuram te acompanhar sonhando renovação. Amaram ignorando que o afeto deve estar vinculado à harmonia da consciência e amargaram terrível secura em labirintos de sombra a suspirarem agora pelo ovário da luz. Eram sovinas e sonegavam o pão à boca faminta dos semelhantes. Contudo, pretendem contigo o reingresso na escola da caridade. Acreditavam-se em regime de exceção, quando o orgulho lhes assoprava mentira. No entanto, após resvalarem no erro, refugiam-te em tua fé, anelando o refazimento. Renderam-se às tentações e foram pilhados na armadilha do mal. Todavia, presentemente buscam-te os olhos e apertam-te as mãos, ansiando esquecer e recomeçar. Não lhes fite o desacerto, alimenta-lhes a esperança. Não te animarias a espancar a cabeça de quem estivesse a convalescer depois da loucura, nem cortarias a pele em cicatrizes recentes. Enfermos graves da alma, todos nós fomos ontem. Rende, pois, graças a Deus, se já pode prestar auxílio, porque se chegastes ao grau de restauração em que te encontras, é que, de certo, alguém caminhou pacientemente contigo, com bastante amor de servir e bastante coragem de suportar. Albino Teixeira Sous-titrage Société Radio-Canada Amém.